Se você estivesse em uma missão no espaço procurando vida em Marte e acabasse tendo sucesso, só que o que foi encontrado ameaça toda a vida na Terra, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar esses astronautas tentando sobreviver a esse alien extremamente perigoso, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar Calvin, o destruidor de mundos, em vida. Essa tripulação está prestes a cometer um erro que vai colocar a população mundial em risco. Há oito meses atrás, a Terra mandou a cápsula Pilgrim até Marte para coletar amostras de solo, e essa cápsula deveria voltar para a Terra assim que cumprisse o seu propósito, mas infelizmente ela acabou batendo em alguns destroços e se desviou do curso. Então alguns astronautas que estavam na Estação Espacial Internacional são encarregados de tentar pegá-la no espaço, pois essas amostras seriam de extrema importância para a Terra. Então o Rory é selecionado para tentar pegá-la do lado de fora, usando um braço mecânico, e apesar de confiarem que o cara conseguiria, a equipe do médico David fica extremamente apreensiva com a missão, já que era muita responsabilidade, e Miranda diz que aquilo valia muito para a ciência terrestre. Então Shoe e a Katarina iniciam o impulso da estação para entrarem na direção que a cápsula estava seguindo, e todos ficam olhando o Rory se arriscando a pegar um objeto gigantesco numa velocidade absurda. Só que impressionantemente isso dá certo, fazendo rir até tirar uma foto para se lembrar desse momento memorável. E aí todos ficam empolgados para descobrirem o que estava armazenado dentro da cápsula, sem nem imaginar que isso pode trazer o fim do mundo como eles conhecem. Ok, essa foi a ideia de missão mais estúpida que eu já vi na vida. Primeiramente galera, que quando um movimento acontece no espaço, graças à ausência de ar e gravidade que são os responsáveis por gerar uma certa resistência, fazem com que o objeto mantenha sua velocidade constante por mais tempo, caso nada afete o objeto em si. E depois dessa aula de física super chata, vamos para o problema aqui. Em volta da terra pessoal, existem detritos e lixo que foram deixados por nós mesmos, sejam eles peças de satélites quebrados, partes de foguete e outras tranqueiras. E esses objetos se movem numa velocidade alta, podendo chegar a quase 30 km por hora. Por isso entramos na primeira questão, fazer Rory sair da estação no espaço sem nenhum cabo de segurança, poderia fazer ele ser lançado no espaço ao ser atingido por um desses detritos? Ou até mesmo, se ele fosse atingido por uma cápsula gigante do tamanho de uma caixa d'água, que como eu disse anteriormente, estaria sofrendo da falta de resistência e como não sabemos a força da colisão dela e nem a velocidade em que ela estava se movendo, o homem poderia facilmente ir de comes e bebes. E antes de falar da estação espacial, eu vou falar um pouco da equipe e a função de cada um para ficar claro, já que quase todo mundo aqui é doutor, mas não é médico. E já acabando com a minha piada, o Dr. David Jordan realmente é o médico da nave. Depois temos a Dra. Miranda, que também é médica e responsável pela parte de quarentena, já que ela é do CDC. O Rory é um engenheiro de voo, responsável pela manutenção da estação. O próximo da lista é Shou Murakami, um engenheiro de sistema. E não, ele não vai programar em Java, o cara preferiu ir para o espaço do que se submeter a isso. Também temos o Dr. Hill, um ex-obiólogo. Afinal, os caras querem achar vida em Marte, e alguém vai ter que analisar isso. E por último, temos a Ekaterina Golovkina, que por razões óbvias eu vou chamar só de Cat, e ela é a comandante da nave. Quanto à estação espacial, mesmo que ela seja grande e pesada, ainda teríamos que levar em consideração o peso colossal dessa cápsula, que é feita de ligas metálicas, e ainda está com quantidades enormes de solo de Marte. Ou seja, rochas e terra pura, o que poderia aumentar ainda mais o peso. Portanto, aquele braço de metal poderia se partir, ou a cápsula acabaria colidindo com a estação, danificando partes importantes dela, e prejudicando ou até finalizando a tripulação. É claro que isso era um caso mais grave, mas no menor dos casos, eles ainda teriam um buraco irreparável no casco, que iria diminuir a pressão dentro da estação. Como se não fosse suficiente, dava para ver que a tripulação tinha uma visão privilegiada do braço mecânico. Portanto, Rory poderia ter tentado operá-lo de dentro da nave, ao invés de ficar frente a frente com uma cápsula de metal gigante que poderia matá-lo. Fora que aparentemente, ele está equipado com uma mochila que funciona basicamente como um jetpack, já que ela é equipada com pequenos foguetes que empurram o astronauta para frente. E talvez o Rory esperasse que se fosse atingido por um detrito ou pela cápsula, ele usaria isso para voltar para a estação com segurança. E apesar de não ter conseguido achar a força de aceleração dessa coisa, aparentemente ela não é muito alta, pois o equipamento é mais feito para o astronauta manobrar no espaço, do que se salvar de ir parar nos confins do espaço. Ou seja, o Rory correu um risco extremamente desnecessário e burro aqui. Mas logo, esse vai ser o menor dos seus problemas. Depois de recuperarem a cápsula Pilgrim, Huey começa a estudar as amostras do solo, a fim de encontrar nem que seja uma célula viva que pudesse ser categorizada como a primeira vida extraterrestre descoberta pelo homem. E depois de muitos estudos, o homem nota que tinha uma pequena célula estranha em uma das amostras, que parecia ser uma bactéria. Porém, graças ao frio do espaço, aquela coisa já tinha virado picolé. E o grupo decide que a nova missão seria reanimar aquela coisa. Então, eles fazem uma alteração na atmosfera da incubadora de estudos. E depois de aumentarem a temperatura até que aquele organismo celular descongelasse, a célula começa a se mover, demonstrando estar viva, o que gera muita felicidade nos membros da estação. Logo, essa descoberta é informada para todo o planeta Terra. E algumas crianças são selecionadas para fazer perguntas aos astronautas. A primeira é se iriam trazer aquela pequena criaturinha para a Terra. Mas os astronautas dizem que não, pois iriam estudar o organismo na estação, onde era mais seguro. E aí, para alegrar a criançada, Cat começa a apresentar os astronautas, e descobrimos que aquela estação é feita em união com várias nações. Por isso, quase todos os astronautas tinham etnias diferentes. E aí, descobrimos mais sobre David, que era um astronauta que já estava quase batendo o maior recorde de dias no espaço, passando mais de 450 dias lá em cima. Ao fim da transmissão, as crianças ficam responsáveis por escolherem o nome da célula descoberta, e decidem chamá-lo de Calvin. Em seguida, David vai fazer um exame com Miranda, e vemos que tem um clima gigante rolando entre eles, e eu achei que ia rolar uma relaxada espacial aqui. Mas aparentemente, o médico estava mal de saúde, devido ao tempo extremamente longo que ficou no espaço, tendo também absorvido um nível alto de radiação. Mas o cara não queria voltar para a Terra de forma alguma, pois desde que serviu durante a guerra na Síria, e viu as maldades que os seres humanos faziam uns com os outros, ele deixou de querer voltar para o planeta, já que gostava do isolamento que tinham no espaço. Em paralelo, vemos que Hill tinha a mesma ideia, só que por um motivo diferente, já que ele era cadeirante, e estar no espaço lhe permitia sair da cadeira de rodas, graças a falta de gravidade, e descobrimos que cada um ali, tinha um último especial para estar nessa ação. Bom galera, essa ideia do David de ficar tanto tempo no espaço, pode deixar de ser um retiro para a mente, e virar o seu caixão rapidinho. Isso porque, obviamente, nosso corpo não foi feito para ficar tanto tempo fora da atmosfera, ainda mais com a ausência de gravidade, o que faz com que o nosso corpo tenha que se adaptar ao ambiente espacial, só que isso gera uma série de doenças ao organismo, como a perda de força e massa muscular, e a perda de densidade óssea, que são causadas pela falta de força que temos que fazer, já que no espaço, a ausência de gravidade não nos empurra para baixo, e nem dificulta alguns movimentos, pois a terra, mesmo que você não sinta, é necessário fazer uma força significativa, para por exemplo, erguer o seu braço, já que para fazer isso, você tem que lidar com a densidade do ar ao seu redor, e o peso da gravidade que empurra o seu braço para baixo. Então, quando alguém te chamar de fraco, fale para ele que todos os dias você carrega o peso da gravidade da terra inteira nas costas, fora que para voltar para a terra, quanto mais tempo no espaço, mais difícil é apenas entrar na atmosfera novamente, tanto que a NASA, por exemplo, coloca os seus astronautas em uma cadeira de rodas, ou transporta eles em uma maca após o pouso para garantir a sua segurança. Depois disso, os astronautas têm que passar por um processo de reabilitação e recuperação, para ajudar seus corpos a se ajustarem de volta à gravidade. E como se isso não fosse suficiente, a microgravidade também muda o modo como o sangue circula pelo corpo, o que pode levar a problemas como tonturas, baixa pressão arterial, e possíveis problemas cardíacos a longo prazo. E o mesmo acontece com os nossos olhos, o que gera diversos problemas de visão nos astronautas. Fora que na terra, a radiação solar é filtrada pela camada de ozônio, que não existe no espaço, fazendo com que os astronautas tenham uma grande chance de contrair câncer. Fora os raios cósmicos que tem lá em cima, resumindo, fique na terra e seja saudável. No dia seguinte, Hill e a tripulação voltam a estudar o organismo, que depois de receber uma grande quantidade de glicose, começa a se multiplicar em uma velocidade extremamente absurda. E ao observar bem, Hill percebe que aquilo começou a formar uma massa parecida com células cerebrais, era nítido que cada célula desempenhava o mesmo papel, pois eram idênticas, gerando um ser que era composto por literalmente olhos, cérebro e músculos, e que já era capaz de interagir com o ambiente à sua volta. Então o cientista aproxima seu dedo perto de Calvin, que o segue por curiosidade, mudando a sua forma e crescendo aos poucos. O que deixa a tripulação impressionada e animada com as descobertas, só que a cada dia que passava com a evolução daquela coisa, Hill ficava mais obcecado com ela, tratando o Calvin como se fosse um amigo, um filho ou um bicho de estimação, sem nem imaginar que logo essa alegria vai virar puro terror. Algum tempo se passa, e vemos Sho indo mostrar para a tripulação a sua filha que tinha acabado de nascer, mas logo ele se isola ficando meio triste, por não poder estar presente no dia do nascimento dela. Só que isso se torna apenas uma pequena preocupação, quando no dia 25 de pesquisa, alguma coisa falha no equipamento, e a caixa que continha o Alien é despressurizada, então Rory tem que ir correndo até o local consertar os canos, e assim que Hill chega, ele pede desculpas, pois ele esqueceu de checar a tubulação antes de sair, esquecendo de cuidar do Calvin. Mas Rory e Miranda dão uma bronca nele, dizendo que apenas Hill tinha a especialização necessária para cuidar e estudar aquela coisa, só que ele tinha que fazer isso com responsabilidade, e não podia fazer experiências controladas com aquilo, pois Calvin poderia ter sido uma arma biológica ou um predador, e não dá para tratá-lo como um pet. E graças a essa falha, Calvin volta a ficar em uma espécie de coma, e Miranda desconfia que ele entre em um estado de hibernação como forma de defesa, o que explica como aquilo ainda estava vivo depois de viajar oito meses no espaço numa temperatura de menos 200 graus. Porém, ela fica aliviada que o Alien estava paralisado, e tinha parado de crescer, pois ele evoluía tão rápido que estava assustando a todos. E agora, Miranda teria mais tempo para pensar e criar sistemas de defesa para a caixa e o laboratório, caso Calvin escapasse. Bom, o ditado de não mexer com quem está quieto nunca fez tanto sentido em uma situação. Levando em conta que esse ser é literalmente feito de músculos, cérebro e olhos, com certeza essa criaturinha consegue ver tudo que estiver ao seu redor. E definitivamente, numa fase desenvolvida, ela deve ser bem forte também. Afinal, ela é feita de músculos, e tamanho galera, não é documento. E essa comparação vai ser meio suspeita, que a quinta série não bate em vocês agora, mas tem cobras constritoras, até pequenas por aí, que conseguem facilmente quebrar o seu braço se conseguirem se enroscar direito nele. E vamos lá, essa criatura ainda está contida, mas vamos supor que ela consiga escapar, o que definitivamente não vai acontecer, né galera? Mas supondo que isso ocorra, seria quase impossível capturá-la novamente. Afinal, não seríamos capazes de surpreendê-la, e apesar de não termos nenhuma demonstração de força, só por não sabermos se o Calvin poderia, por exemplo, invadir o corpo de uma pessoa enviando células do seu próprio corpo para o hospedeiro, e praticamente começando o plot do filme A Coisa, pensando nisso, é importante planejar métodos de contenção ou eliminação mais eficazes, como um ambiente eletrificado que dá choque na criatura caso ela se aproxime muito do vidro, ou um incinerador que queimaria o laboratório inteiro se ele escapasse, ou até mesmo aproveitar que ele está à Mimeira, e esperar pedindo que as ações construíssem um laboratório que poderia ser desacoplado da estação, pois aí, em caso de fuga, eles só precisavam apertar um botão para lançar essa coisa de volta nos confins do espaço, e sim pessoal, isso seria possível, pois no início, Cat nos diz que as ações viviam construindo mais quartos na estação, então definitivamente eles têm recursos para isso, pois esse laboratório com certeza foi mal projetado para receber vida alienígena, só de ver esse cara mexendo em uma forma de vida alienígena desconhecida como as luvinhas me deu agonia aqui, além disso, o pessoal deveria diminuir a dose de glicose que estão dando para o Calvin, assim o seu crescimento seria mais devagar, e daria para o pessoal pensar em formas de contenção mais eficazes, só que o fato desse alien se alimentar de glicose nos faz pensar como ele tinha vivido em Marte até ali, afinal, o planeta não tem glicose em sua constituição, e não teria nada para a célula dele se alimentar, portanto, como isso sobreviveu tanto tempo naquele planeta? Quanto a Rory, esse cara definitivamente é muito corajoso, ou só maluco mesmo de entrar numa sala com uma forma de vida alienígena, onde o vidro de contenção estava vazando ar para todo lugar, e ele estava sem qualquer máscara ou proteção, e não me impressionaria se ele pegasse uma gripe extraterrestre, ou algum patógeno realmente perigoso, já que como eu falei diversas vezes, o nosso sistema imunológico não tem capacidade de lidar com vírus ou bactérias que ele nunca viu, e a última pandemia que vivemos está aí para provar isso, já que o novo vírus foi o suficiente para causar uma catástrofe mundial, além disso, a tripulação deveria revezar em turnos para ficar de olho no Calvin, pois se essa criatura que se alimenta de glicose escapasse, seria um problemão, afinal, o sangue humano tem muita glicose, e eu não quero saber se esse monstro vai incluir humanos no seu cardápio, se sentindo culpado por basicamente ter colocado o espécime em coma, Hill decide que iria dar pequenas descargas elétricas em Calvin para ver como ele reagiria à eletricidade, e também para despertá-lo, pois o alien poderia ser uma descoberta que curaria a humanidade, parecendo ter mais potência e força que as células-tronco por exemplo, e quem sabe poderiam curar suas pernas um dia, e aí se iniciam os experimentos, durante o primeiro e segundo choque, a criatura não reage, mas no terceiro ela se sente ameaçada, e quebra o aparelho de choque, atacando a mão de Hill, e segurando com uma força extrema que nem mesmo um homem adulto conseguia se soltar, só que inicialmente Calvin não parece feri-lo, e numa tentativa de se soltar, o cara até tenta distrair o alien com o aparato elétrico, mas a fera perde o interesse rapidamente, e começa a apertar intensamente a mão do Hill, quebrando vários de seus dedos, nesse momento todos ficam desesperados, e cogitam entrar para tentar salvar seu amigo, mas a doutora diz que isso seria perigoso, pois poderia quebrar a quarentena, só que com o choque de ter a mão destruída, Hill desmaia, e o alien tenta escapar pela luva, mas ao ver que não conseguia, ele usa o aparelho para furá-la, e consegue sair da caixa de contenção, indo até um ratinho de laboratório que tinha ali do lado, e depois de analisar o animal, a criatura ataca o roedor, absorvendo ele em questão de segundos, e não deixando sobrar nem os ossos, assustados com isso, Rory entra na sala para resgatar o amigo, já que ele era o único que talvez tivesse conhecimento suficiente para deter Calvin, e apesar de salvar Hill, a criatura agarra o pé de Rory, fazendo com que seus amigos tenham que fechá-lo dentro da contenção, para que a tripulação inteira não fique em risco, sem muitas escolhas, eles aconselham Rory a usar uma vela de oxigênio para queimar o alien, e o cara obedece, conseguindo tirar a criatura de sua perna, então Miranda o aconselha a colocar o bicho de volta na cápsula de contenção, mas vendo o risco que aquilo apresentava para as pessoas, Rory pede permissão ao comandante Cat para finalizar o Calvin, e com a permissão dela, o homem pega um incinerador que tinha ali do lado da parede, e começa a tacar fogo no bicho, só que apesar de ficar bem machucado, a criatura parece ter uma regeneração e resistência muito altas para ser derrotado, até que do nada ela desaparece, e Rory começa a procurar em alguns armários, tacando fogo em tudo até ficar sem combustível, mas quando menos esperava, a criatura pula no rosto do cara e entra pela sua boca, devorando o coitado de dentro para fora, finalizando Rory brutalmente. Ok galera, tem tantos erros e situações que poderiam ser bem mais planejadas, que é até difícil saber por onde começar, mas vamos lá. Primeiramente pessoal, seja lá o que for essa coisa, podemos considerar que ela pensa como qualquer outro animal, e como vocês devem saber, quase todo tipo de vida animal na terra, tem a capacidade de ser domesticada, sejam ursos, leões, cães, ou qualquer outro tipo de animal que você pensar, até mesmo nós humanos passamos por isso, afinal, tudo que somos e nossos comportamentos, sejam eles agressivos ou passivos, vem da nossa criação, e se vocês puxarem da memória aí, devem se lembrar de Oxana Malaya, uma garota que foi criada por cães praticamente, e graças a isso, ela passou a se comportar como um, e mesmo hoje já na fase adulta com mais de 30 anos, ela ainda tem comportamentos mais agressivos, e o que eu quero dizer com tudo isso, é que aparentemente o Calvin estava em uma fase de aprendizado, como se fosse uma criança, aos poucos, ele de fato estava tratando os humanos como conhecidos, já que eles eram a sua fonte de alimento e de cuidados, o que gerou uma confiança entre eles e nós, por isso o bicho não tinha atacado, já que até aquele momento ele não tinha motivos para isso, portanto, é óbvio que dar um choque para estimular um organismo que é literalmente só nervos, fazendo com que todo o seu corpo seja eletricutado e se contraia, faria o alien ficar irritado, assustado, e ainda por cima, quebraria a confiança que ele tem em nós, tanto que galera, se vocês prestarem bastante atenção, verão que o Calvin quebrou a mão do Hill para não ser eletrocutado novamente, mas assim que ele saiu da contenção, ele não finalizou o Hill imediatamente, ele apenas se defendeu do que considerou ser um ataque, assim como qualquer animal faria, isso é tão verdade que quando o Calvin foi até o local onde o rato estava preso, ele não o atacou imediatamente, e sim ficou estudando o animal, e quando o rato tentou mordê-lo, a criatura o reconheceu como ameaça e atacou, fora que Hill foi extremamente idiota, apesar de não saber quais as capacidades do alien, o homem não deveria ter subestimado um ser que ele já sabia que possui a capacidade de pensar e aprender, portanto, enfiar um objeto cortante dentro da contenção que tem luvas de borrachas acopladas, é uma coisa tão estúpida, que me faz pensar como esse cara tem um doutorado, quanto a Miranda, teoricamente ela está na estação única, exclusivamente para impedir que a quarentena fosse quebrada, e mesmo sabendo disso, ela permitiu que Rory entrasse para resgatar Hill, e tudo bem que o cientista, era o único que tinha informações o suficiente sobre a fera, para conseguir contê-la ou derrotá-la, mas resgatar o homem não valia o risco de deixar o Calvin escapar para a estação, e falando no Rory, esse cara poderia ter feito muita coisa para conseguir sobreviver, a primeira e mais óbvia, era ter colocado seu traje espacial antes de entrar ali para resgatar o seu amigo, isso impediria que Calvin entrasse em sua boca, ouvidos ou olhos, já que deu para ver que a criatura não consegue absorver material não orgânico, como as roupas ou o vidro, outra coisa que poderia ter sido feita, era diminuir a temperatura daquele módulo, para fazer o bicho voltar ao modo de hibernação, mas caso nada disso desse certo, ainda tinha uma outra forma dele conseguir escapar, aparentemente mesmo que a criatura seja muito resistente ao fogo, ela ainda não parece sentir dor, e recuar quando é atingida pelo incinerador, portanto ao invés de usar aquilo para tentar finalizar o bicho, já que Rory viu que isso não estava dando certo, dava para ir até a porta, e pedir para seus companheiros abrirem, usando o incinerador para tirar fogo na criatura, caso ela se aproximasse, e eu nem vou comentar da burrice de todos, que sabiam sobre o sistema anti-incêndio, e mesmo assim deixaram Rory usar um lança-chamas lá dentro. Com seu amigo finalizado, a tripulação começa a pensar em formas de se livrar de Calvin, até que o incinerador se aproxima de um sensor de incêndio, e abre algumas escotilhas responsáveis por apagar o fogo, e percebendo que Calvin poderia fugir por ali, Cat e Cho correm até o computador para fechá-las, mas percebem que por segurança, o sistema tomou conta de tudo, e agora eles tem que fechar as escotilhas manualmente uma a uma, enquanto que Miranda fica só observando o corpo de seu amigo, até que Calvin sai do cara muito maior do que era antes, e começa a se arrastar até as saídas dos extintores, porém Cat e Cho as fecham rapidamente, só que quando faltava apenas uma, a criatura consegue escapar antes que ela fosse fechada, indo parar na tubulação, e podendo se mover livremente pela estação. Depois de se recuperarem, o pessoal recolhe e embrulha o corpo de seu amigo, e vai até o computador enviar um sinal de socorro para a terra, porém no meio da transmissão, a estação perde o contato com o centro de controle, conseguindo enviar só metade do pedido de ajuda, e depois de rodar o diagnóstico no sistema, Cho nota que o problema estava na antena de transmissão, só que para repará-la, alguém teria que sair da estação e ir lá fora, e como comandante, Cat decide fazer esse sacrifício pelo time, pois depois do Rory, ela é a mais qualificada para sair e fazer o reparo, então Miranda e David vão ajudá-la a se preparar, mas o médico insiste que não deveriam fazer isso, pois ainda tinham as cápsulas de emergência e poderiam apenas escapar, mas Miranda avisa que tinham assinado alguns termos, dizendo que nada poderia chegar na terra, o que deixa o médico bem confuso, porém ao invés de explicar melhor a situação, Cat interrompe a discussão, dizendo que precisava sair logo, e aí ela vai até a antena, e percebe que provavelmente os aparelhos estavam superaquecendo, pois tinham alguns sinais de queimado, no local onde ficava o líquido de resfriamento, e aí ela questiona se o Calvin poderia ter chegado até ali, e Hill explica que o alien era uma forma de vida baseada em carbono, assim como os humanos, portanto ele precisava de água, comida e oxigênio para se manter vivo, então a comandante abre o local onde o líquido ficava, e Calvin sai de lá grudando em seu traje, que por sorte era grosso o suficiente para que Calvin não conseguisse entrar, desesperada, Cat pede ajuda, e começa a se direcionar de volta à escotilha da estação, perguntando a Hill como Calvin estava respirando, e o doutor avisa que talvez ele pudesse armazenar oxigênio em suas células, mas obviamente esse estoque era limitado, em paralelo, David fica com medo de perder mais um companheiro, e se desloca o mais rápido possível até a escotilha de saída, para salvar a comandante, usando um traje mais simples, que poderia ser colocado rapidamente para conseguir chegar até a sua amiga, só que Calvin conscientemente quebra o resfriador do traje da mulher, fazendo com que o líquido fosse direto para o capacete, e como consequência, Cat começou a se afogar, sem muito tempo para pensar, ela desconecta o cabo de segurança, e se joga em direção à escotilha, conseguindo se agarrar na estação por muito pouco, só que quando ela chega até David, a mulher percebe que se abrisse a escotilha, o alien entraria na nave novamente, então ela resolve se sacrificar para prender a criatura do lado de fora, só que antes de sair vagando pelo espaço, junto do corpo da mulher, Calvin se joga no vidro, e começa a vagar pelo lado de fora da estação, procurando uma brecha para entrar novamente, ok galera, a forma como essas pessoas trataram o fato de estarem convivendo com o extraterrestre, uma história bizarra, começando pelas defesas que tinham contra esse alien, que consistiam em uma caixa de vidro com luvas de latex, e um laboratório sem qualquer sistema para tirar o oxigênio, ou incinerar todo o local caso a forma de vida escapasse, além disso, uma ótima ideia também, seria criar um laboratório como se fosse um módulo separado do restante da estação, que poderia ser desacoplado, e lançado em direção ao espaço, para ficar vagando por lá eternamente, ou até mesmo em direção ao sol, para o caso do alien ser extremamente forte, e tornasse impossível a sua captura ou eliminação, e claro, mesmo com Calvin capturado, isso tudo poderia ser pensado e executado de última hora, já que não tinha como saber quanto tempo ele ficaria inativo, e pelo que os tripulantes falaram, foram algumas semanas, portanto, tempo para criar defesas mais eficientes foi o que não faltou, e mesmo que eles não tivessem os materiais necessários para criar algo assim, ao menos, Miranda poderia pedir para a Terra que mandasse uma caixa de contenção maior, mais resistente e planejada para que não houvesse formas de Calvin escapar, já que eles sabem que o monstro é como uma gelatina que pode espremer seu corpo para passar em pequenos buracos, ou brechas, e digamos que essa caixa tinha que resistir a grande força do alien, e afinal, o que exatamente esses cientistas estavam estudando, que não testaram formas de conter, ferir, ou possíveis fraquezas estruturais de Calvin, mesmo com quase um mês de estudo, eles não tem ideia de como essas criaturas se reproduzem, o que pode ser extremamente perigoso, já que o Calvin literalmente entrou no corpo do Rory, e até onde sabemos, ele poderia deixar partes de si mesmo lá dentro, para que crescessem e virassem outros aliens, assim como uma estrela do mar e outros animais conseguem se reproduzir assexuadamente, apenas regenerando partes do seu corpo, Calvin até mesmo pode ter colocado ovos dentro do corpo do homem, e mesmo assim as pessoas tiraram o corpo dele de dentro da contenção, sem usar nenhum equipamento de segurança como luvas e máscaras, e parece que esse pessoal quer ir de base de qualquer forma, além disso, agora sabemos que de fato os trajes impedem que o alien consiga finalizá-los, mas mesmo assim nenhum deles colocam as roupas para terem alguma chance contra o monstro, e sim, esse plano poderia ser muito efetivo, já que na pior das hipóteses, que seria entrar numa luta contra o Calvin, era só o pessoal andar com aqueles bastões de oxigênio e queimar a criatura para que ela o soltasse, já que até onde vimos, o frio não afeta mais o alien, já que ele está atualmente do lado de fora da nave, e no espaço as temperaturas podem atingir 250 graus negativos, e para você ter uma ideia do quanto isso é frio, a menor temperatura registrada na Terra aconteceu na Antártida em 1983, e foram menos 89,2 graus Celsius, que não é nada comparado ao espaço, e sabe o seu freezer que congela a carne em poucas horas? Pois é, saiba que em média, um freezer doméstico tem entre menos 25 e menos 18 graus Celsius, então imagina a resistência dessa coisa ao frio. Quanto à comandante, ela poderia ter lidado com essa situação de uma forma melhor, como por exemplo, abraçar o Calvin, ou deixá-lo entrar em seu traje, e usar as pernas para se empurrar para o espaço profundo, impedindo que o bicho consiga pular na estação novamente, pois do jeito que tudo aconteceu, seu sacrifício foi completamente em vão, e uma parada que é incompreensível aqui, é como o Calvin sabia onde ficava o sistema de resfriamento do traje, sem nunca ter visto um desses em sua vida, provavelmente ele consegue enxergar os líquidos com algum tipo de visão raio-x, depois de se recuperarem da perda de mais um membro da equipe, Hill fala para todos que agora tinha uma chance de ganhar, pois apesar de ser impressionante a capacidade de sobrevivência do espécime no espaço, ele não conseguiria durar muito mais tempo lá fora, e como o Cat tinha fechado o tubo de resfriamento da antena, só tinha mais um lugar por onde ele poderia tentar entrar, os propulsores, e como a tripulação não conseguia saber onde ele estava indo, já que a criatura se movia muito rápido, então, Show e o Dr. Hill ficam observando seus movimentos através dos sensores térmicos da nave, e toda vez que eles notam uma alteração na temperatura, eles ligam os propulsores e tentam fritar o Calvin, o problema disso é que as alterações constantes de posição, fazem a estação ir em direção à atmosfera da terra, e isso poderia fazê-los cair no planeta, e claro, o combustível estava quase esgotado, e para consertar o rumo da estação, Show precisaria gastar todo o combustível restante, e David até pensa que seria bom, pois a criatura não teria chance de sobreviver, mas Hill discorda, já que aquilo se provou muito resistente a altas temperaturas, e graças ao tal acordo assinado, e para proteger a vida na terra, Miranda pede que deixem a criatura entrar, e corrijam o curso da estação, e Show não tem escolha a não ser obedecer, só que sem perder as esperanças, Hill tem mais um plano que pode salvar o restante da tripulação, mas para isso eles teriam que ser rápidos, já que provavelmente essa criatura dominava Marte há muito tempo, só que ela deve ter esgotado os recursos do planeta vermelho, e a única forma de derrotá-lo, seria fazendo com que Calvin ficasse em modo de hibernação novamente, cortando o oxigênio e o sistema de vida da estação, e abrir as comportas por um curto período de tempo, e aí todos poderiam se fechar em uma parte isolada da nave, onde o suporte a vida ainda estaria funcionando, pois assim a fera iria apagar, e eles teriam a chance de matá-lo ou contê-lo novamente, com isso o pessoal se separa, e começam os preparativos para abrir a nave, só que Hill vê o alien se movendo de um lado para o outro da estação, e por alguma razão sequer avisa a Miranda disso, algum tempo se passa, e o restante da tripulação vai até o único módulo que ainda tinha suporte vital, pois ainda ia demorar cerca de 4 horas até a estação ficar sem oxigênio, mas enquanto esperavam, todos percebem que Hill estava agindo completamente estranho, pois além de estar parecendo péssimo, ele ainda começa a falar que o Calvin não é um ser ruim, ou que odeia humanos, pois a criatura apenas estava tentando sobreviver, e enquanto falava isso, ele começa a desmaiar, e todos correm para socorrê-lo. Nesse momento, o doutor tem uma parada cardíaca, e é usado um desfibrilador para trazer o homem de volta dos mortos, só que Miranda estranha esses ataques repentinos, até que ela nota um movimento estranho na perna do doutor, e ao abrir a sua calça, ela encontra Calvin devorando uma de suas pernas. Assustada, Miranda não consegue imaginar como ajudar o seu amigo, então ela usa o desfibrilador para dar um choque no monstro, que larga a perna do homem, e vemos que aquela criatura já estava muito mais desenvolvida, possuindo até mesmo o que parecia ser um rosto. Com o choque, Calvin ataca todos, que conseguem desviar e flutuar até uma saída próxima, só que quando o show ia passar também, ele acha que não daria tempo de chegar, e desvia da rota indo até os quartos, onde ele se tranca em uma cápsula, e vê Calvin se aproximando, e procurando uma forma de entrar, até que o alien desiste, e volta a procurar suas presas, deixando o show preso na cápsula. O homem até pensa em fugir em uma cápsula de escape, e voltar para sua família, mas ele não consegue deixar os seus amigos para trás. Bom galera, eu não quero ter que ficar me repetindo, mas é impressionante como simplesmente vestir os trajes, já resolveria todos os problemas deles, já que só isso ajudaria a fazer as alterações na instalação, sem correr o risco de serem atacados, limpando metade dos riscos do plano, já que o traje também tem um suprimento de oxigênio. Quanto a Hill, esse cara com toda certeza é um maluco das ideias, já que nós sabemos que o Calvin, não consegue absorver ou atravessar o material não orgânico, e isso quer dizer que Hill, não só deixou o alien grudar em sua perna, como entrou no módulo seguro junto com todos os seus amigos, sabendo que estava mantendo a criatura que finalizou os seus amigos viva, e ainda colocando todos os sobreviventes em risco. E definitivamente, devia ter um psicotécnico melhor para selecionar o cientista responsável por cuidar de uma forma de vida extraterrestre. Porque assim, caras como esse não passariam nem na primeira fase, e eu acho que a esse ponto, eles nem deveriam cogitar esse cara como um aliado, e sim como um belo de um impostor ao melhor estilo a mangas. Então, vocês já sabem o que tinha que ser feito, né? Esse cara deveria ser ajetado da nave junto com o Calvin, aproveitando que o alien estava grudado nas pernas do cara, e com o tecido por cima. Seria um plano difícil de executar, mas provavelmente o alien não lê pensamentos, pelo menos não ainda. Depois de checarem se não corriam mais riscos, Miranda e David voltam para o módulo onde Hill estava, e até tentam resgatar o homem, mas ele já havia perdido muito sangue. Então, tudo que lhes resta, é ver mais um de seus amigos bater as botas. Com isso, os dois ficam sem esperanças, e a doutora fala que antes, sentia medo do Calvin, mas agora só conseguia ter o mais puro ódio da criatura, até que eles percebem algo se mexendo muito rápido dentro da nave, e pensam que talvez Calvin tenha engolido o rastreador que tinha na perna de Hill, que era o mesmo que toda a tripulação usava para saber onde os outros estavam dentro da estação. Porém, eles percebem que poderiam rastreá-lo, e talvez bolar um plano para derrotá-lo. Em paralelo, a criatura se rasteja pela instalação, seguindo algumas gotículas de sangue que saiam do corpo de Hill, e ele vai até lá para se alimentar. Só que nesse momento, David percebe que tinha algo se aproximando, e acha que a Terra tinha enviado um resgate para ele por causa da mensagem de Cat, mas Miranda diz que não era bem assim, pois aquilo iria empurrá-los para o espaço a fim de erradicar Calvin. Já que quando estava na Terra, ela fez um acordo com todos os maiorais para conter a criatura, dizendo que o Alien não poderia ir para a Terra de forma alguma, e ela só veio para a estação para garantir que isso não iria acontecer de jeito nenhum, e digamos que ela está fazendo um péssimo trabalho até aqui. A primeira defesa era a caixa, a segunda defesa o laboratório, mas a terceira defesa é a estação inteira, e aquela coisa que acoplou ali, veio para acabar com a vida na estação espacial. Porém, Shaw não sabia de nada disso, e pensando que aquilo era a sua saída para voltar à sua família, ele abre a sua cápsula, e vai o mais rápido possível até o local. Só que graças ao rastreador, David e Miranda percebem isso, e tentam impedi-lo, pois seu amigo estava indo em direção ao Calvin. Ah, e um detalhe, o cara estava sem comunicação, pois o fone que ele usava, quebrou na fuga anterior. Mas quando chegam lá, a dupla vê que o homem já estava sendo atacado, e como se não pudesse piorar, a cápsula enviada para a Terra, que estava os empurrando em direção ao espaço, começa a sugar todo o oxigênio do local, gerando um vácuo que puxa todos para fora. Mas Shaw resiste bravamente, pensando em sua família, porém Calvin não iria desistir tão fácil, e começa a escalar o corpo do homem para tentar fugir. Porém, Shaw já estava cansado disso, e se sacrifica para tentar levar o alien para fora da estação, mas ele é apenas finalizado pela criatura, e tem seu corpo jogado no espaço. Sem ter mais nada que pudessem fazer, os dois se retiram dali o mais rápido possível, conseguindo sair, e fechar a escotilha antes que o alien conseguisse passar. Porém, como se já não estivesse ruim o suficiente, mirando a ver da janela da estação, que graças aos problemas que Shaw causou ao abrir as travas, o jato do módulo foi o suficiente para partir a estação, quebrando grande parte dela, e jogando destroços para todos os lados, que também destruíram muito da estação. Bom, o pessoal que veio na cápsula foi praticamente um iFood para o Calvin, e como os humanos são gente boa né, só que antes desse desastre todo começar, era nítido que David e Miranda sabiam a posição de Shaw por conta dos rastreadores, então eles poderiam ter ido até lá ajudar o seu amigo assim que o alien estivesse contido, e então explicar o que estava acontecendo, mas ambos se deixaram abalar pela morte de Hill, o que na minha opinião é um desperdício de tempo, e graças a isso, mais um tripulante foi de base, fora que depois de toda essa desgraça que aconteceu, já não tem muito o que as pessoas pudessem fazer para conseguir sair vivas, ou mesmo derrotar o Calvin. Entretanto, antes de chegar nesse ponto crítico, o grupo poderia ter vestido os trajes, e usado algum tipo de pano, lona, tecido, ou qualquer material não orgânico para capturar a criatura dando choque nela, já que isso parece afetar o bicho de alguma forma, e aí colocá-la de volta na caixa de contenção, assim a dupla poderia aproveitar que a estação seria empurrada para longe, e usar as cápsulas de fuga para fugir, deixando o Calvin preso lá dentro. Afinal, mesmo que ele seja uma forma de vida muito inteligente, dificilmente ele conseguiria pilotar uma estação espacial rumo à terra, ainda mais que a estação estava sem combustível. Sem ter mais o que fazer, David vai até o computador e percebe três coisas assustadoras, a primeira é que graças ao impacto, o suporte à vida de toda a estação foi desativado, e eles não tinham mais que duas horas antes de serem finalizados pelo frio e falta de oxigênio. Mas como tudo que é ruim pode piorar, David também diz que graças ao impacto que quebrou o local, eles foram redirecionados, e ao invés de irem em direção ao espaço, estavam indo para a terra, e provavelmente entrariam na atmosfera em menos de duas horas. O problema disso tudo, é que ambos não sobreviveriam à entrada, mas provavelmente o Calvin conseguiria fazer isso. E a última defesa também foi um completo fracasso. Tristes, os dois ficam batendo papo enquanto esperavam seu fim eminente, até que David tem uma ideia brilhante, e vai até o computador dizendo que com o oxigênio estando tão baixo, eles poderiam usar os bastões de oxigênio como isca para atrair o Calvin, pois dentro da nave existiam duas cápsulas de fuga, a A e a B. E o plano seria que David iria segurar o Allen na cápsula A, e usar os seus últimos momentos para pilotá-la, redirecionando o curso para fora da terra, assim o monstro nunca chegaria à atmosfera, e todos estariam salvos. E enquanto ele fazia isso, Miranda poderia entrar na cápsula B, e ir para a terra em segurança, mas a mulher se recusa a ver mais um dos seus amigos morrendo. Porém, como ela não sabia pilotar uma cápsula, a moça não tinha escolha se não confiar no sacrifício de seu último amigo, já que ela sabia que o cara não queria voltar para a terra de jeito nenhum. Com um plano tramado, ambos vestem os trajes, e David sai pela estação caçando o Allen, mas acaba sendo surpreendido pelo monstro, que parecia extremamente fraco, e ele nem se importa muito com o médico, que consegue atraí-lo facilmente até a cápsula de fuga. E ao ver que o seu amigo conseguiu chegar no local, a doutora se direciona para sua nave, e ambos conseguem iniciar a ejeção. Enquanto David lutava com o monstro para conseguir direcionar a nave, Miranda grava uma mensagem na caixa preta, para o caso de ser finalizada enquanto entra na atmosfera. E nela, a mulher diz que as formas de vida de Marte, devem ser consideradas hostias, pois uma delas finalizou todos os membros da estação. E caso essa criatura chegue à terra, o governo deve usar todos os recursos para finalizá-la, e não subestimar a criatura, já que ninguém conseguiu descobrir como contê-la, ou qualquer fraqueza que a fera pudesse ter. Ao fim da mensagem, vemos que uma das cápsulas colide com os destroços da estação, e na cápsula A, David lutava com todas as suas forças para manter o controle da nave, mas Calvin era infinitamente mais forte, e conseguiu imobilizar o médico. Então, uma das cápsulas entra na atmosfera, e aterriza com sucesso perto de um grupo de pescadores. E vemos que, infelizmente, era o David que estava na terra, dando carona para o Allen. E como estavam em outro país, os pescadores não entendiam os pedidos do homem para se afastarem, e libertam o Calvin na terra. Em paralelo, vemos que Miranda colidiu com os destroços, sendo redirecionada para os confins do espaço, de onde ela nunca mais iria voltar. Bom, galera, eu acredito que os meios de defesa estipulados são fracos, para não dizer ridículos. Vai ver, eles fizeram a reunião para decidir isso numa sexta-feira, no fim do expediente. O plano correto aqui, seria ter uma área de isolamento que preste, como eu mencionei antes. Pois se o Allen não escapasse, com certeza ele não ficaria maior, e sairia por aí finalizando geral, não abrindo brecha para a próxima ideia. E essa próxima ideia, se baseia que as duas primeiras quarentenas falharam. Então, a estação precisaria ser colocada fora da órbita da terra, para vagar pelo espaço. E depois disso, uma coisa meio controversa deveria acontecer. Pois essa estação deveria ser destruída, para evitar que o Calvin sobrevivesse lá por muito tempo, e acabasse colocando a vida na terra em risco. E para isso, existem todos os meios de contenção que eu falei antes, como retirar todo o oxigênio da estação, colocar fogo, etc. Mas talvez, violar o tratado do espaço exterior de 1967, que impede a colocação de armas de destruição em massa na órbita da terra, poderia ser uma opção viável aqui. Pois a partir do momento, em que buscar vida em outros planetas foi cogitado, defesas sérias deveriam ser planejadas, e explodir a estação a uma distância segura da terra, seria algo que precisaria ser pensado, como último meio de contenção. Afinal, não dá para ir mexer com vida alienígena, sem pensar que eles poderiam ser hostias. Infelizmente, isso criaria parâmetros, para todos os líderes globais, ficarem paranoicos com armas no espaço. Mas eles que quiseram ir procurar Sarna, para se coçar em Marte. E como acabamos de ver, não ter um modo de aniquilar a estação, e deixar apenas os humanos lá dentro, tentando resolver o caso, acabou não dando muito certo. Porém, com uma contenção decente, todos da estação poderiam sair vivos, sem necessidade de ninguém ser explodido. E por último pessoal, como Calvin caiu na terra, com certeza ele não vai sobreviver muito tempo, pois os humanos vão tentar finalizar ele de várias formas, e ele também pode contrair um vírus ou bactérias, e até mesmo pode ter o azar de cruzar com algum animal venenoso ou peçonhento. Por exemplo, do jeito que ele é guloso, nada impede do Alan tentar comer um baiacu, e ingerir a toxina do animal, e não ter meios de sobreviver a isso. Mas provavelmente como último recurso, se nada disso funcionasse, a humanidade com certeza apelaria para bombas nucleares, e dificilmente ele sobreviveria a isso. Fala galera, isso foi como derrotar vida, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias de terror? Meu nome é Alexandre, eu tenho 48 anos, e sou especialista em medicina interna. Atualmente, eu trabalho em um dos hospitais mais antigos e misteriosos de Porto Alegre. A palavra misterioso será apropriada agora, já que eu vou compartilhar um aspecto bem particular do meu trabalho, uma parte que desafia a lógica plausível, e as metodologias científicas. Desde o início da minha carreira, há 23 anos, acumulei uma variedade de experiências marcantes e intensas, algumas lindas, outras traumáticas. Só que nenhuma delas se compara à estranha ocorrência de espectros assombrando os pacientes na pene. O primeiro episódio ocorreu há quase um ano atrás. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, tome muito cuidado quando tentar fazer amizade com aliens. Eles são do tipo que você dá a mão, e eles pegam a perna. E aí